Terça-feira, 27 de fevereiro. O fato dessa segunda-feira foi um general na defesa. Pela primeira vez, desde que criado o ministério, seu titular será um militar, o pacato Joaquim Silva e Luna. Porém, esse assume na condição de interino. Especula-se que guarda lugar para o verdadeiro escolhido de Temer, o sinistro Sérgio Etchigóin, que trama de modo semiaberto uma intervenção militar. Mas o general na defesa foi apenas uma a mais, na sucessão frenética de novidades criadas por Michel Temer desde o início da intervenção no Rio, que ontem completou 10 dias. Na sexta-feira, dia 23, entrevistado por Datena, o presidente disparava bombástico. Se houver necessidade, os militares devem partir para o confronto. E ainda ontem, convocava, para a próxima quinta, uma incomum reunião com todos os governadores para falar sobre segurança pública. A hiperatividade de Temer pode ser útil para algo. A intervenção de 17 de fevereiro sacudiu o cenário nacional. O espetáculo da segurança passou a atrair quase todas as atenções. Mas os contornos exatos da mudança ainda permanecem nebulosos. Quem protagonizou o ato? O governo? Os militares? As forças interessadas em fazer decolar a candidatura Alckmin? A Rede Globo? Qual o papel da mídia? Agora surge, na insistência obsessiva do presidente, um fio para desenrolar a miada. Parece cada vez mais claro que o próprio Temer é o centro da armação em curso. Antes do 17 de fevereiro, uma sexta-feira, ele era um presidente enfraquecido, quase sem chances de aprovar no Congresso a contrarreforma da Previdência. Os deputados e senadores, em busca de um novo mandato, procuravam mostrar distância. No carnaval, haviam se multiplicado os gritos de fora e repercutia intensamente o desfile da Unidos do Tuiuti, em que o presidente aparecera como um grande vampiro. Cresciam propostas como a dos referendos revogatórios, para submeter ao julgamento popular o núcleo de sua agenda de governo. E avolumavam-se os sinais de que, a partir de janeiro, tanto o presidente quanto seus principais assessores, sem privilégio de foro especial, enfrentarão juízes de primeira instância, em casos bizarros como das malas de dinheiro carregadas por um assessor presidencial em São Paulo. Construída a partir de quarta-feira de cinzas, em reuniões no Palácio da Alvorada, da qual participaram apenas os assessores mais íntimos de Temer, a intervenção mudou o jogo. O presidente voltou ao centro do palco político. Alardeia aos candidatos conservadores à presidência que seu apoio será decisivo. Alimenta especulações esdrúxulas, segundo as quais ele mesmo poderia candidatar-se. Mas condenou a si mesmo a uma eterna fuga para frente, a uma corrida infinita contra a luz do sol. No momento em que se apagarem as luzes do espetáculo da segurança, em que o país voltar a debater a agenda de retrocessos e as alternativas, ele se reduzirá à própria piquinez e vulnerabilidade. Por isso, Temer e sua camarilha serão, enquanto tiverem poder, um pesadelo permanente. Só a salvação está em tumultuar o cenário, em evitar a todo custo que o país retorne ao debate dos temas relevantes, em provocar, se possível, uma quebra da ordem institucional, o único caminho para livrar da cadeia o presidente e seus assessores mais próximos. Aqui é preciso considerar, sem fantasias, um segundo ator, os militares. Falta substância ao discurso que vê genericamente uma ação do Exército por trás da intervenção no Rio. Muito ao contrário, de 64, as Forças Armadas não têm exercido protagonismo na vida pública, nem construíram um discurso único sobre o país. O comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, é um crítico corajoso da interferência dos soldados em assuntos de segurança pública. Em audiência do Senado, em junho de ano passado, ele afirmou sobre as operações anteriores, mais limitadas, de garantia da lei e da ordem, no complexo do alemão. Dois pontos. Não gostamos desse tipo de emprego. Estamos apontando uma arma para a população brasileira. Estamos numa sociedade doente. Fecha aspas. Mas é exatamente a falta de comando único nas Forças Armadas que dá ao governo Temer espaço para flertar com o pior, em particular com o general Sérgio Etchegonha. Oriundo de uma família de militares, filho e neto de generais ligados à conspiração contra Getúlio, à linhadura do regime de 64 e à repressão às greves do ABC, ele não se tornou uma exceção em meio à sua linhagem. Conspirou com Temer desde antes do golpe, como mostra uma série de reportagens do jornalista Luiz Nassif. Foi recompensado com a nomeação para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, de onde comanda a ABIN. Pouco após, empoçado, atacou o MST e constrangiu diplomatas ao exaltar os feitos da ditadura, defender medidas extremas para a segurança pública e verberar contra os transexuais. É convidado regularmente para as reuniões do núcleo duro do governo, onde convivem com personagens como os ministros Moreira Franco, o Angorada, o Debrecht, Eliseu Padilha, o Bicuíra ou Fodão e Raul Jugman, o Bruto. Serve-se da proximidade com Temer para prevalecer sobre outros generais do exército que não compartilham com suas posições autoritárias. Em ambiente de intervenção no Rio, surgiu uma combinação explosiva. Há um presidente e um núcleo duro ministerial dispostos a tudo. Estão interessados em suscitar uma ruptura que os livre, de algum modo, do esquecimento e da prisão. Agirão o tempo todo para provocar novas crises. Associou-se a eles um general aristocrático, egóico e ambicioso, sem noção de democracia ou de história, disposto a conduzir o exército a uma aventura. Em meio à guerra entre facções criminosas, à crise do Estado, aos salários retidos, ao alastramento da febre amarela, Temer e Echegóin parecem tentar suscitar no Rio um desastre que se espalhe por todo o país e que possa ser usado como pretexto para questionar as eleições. Mas eles só podem fazê-lo porque sua aventura tem a cobertura da mídia e das máfias do Congresso Nacional. Também a estas interessa evitar o debate nacional, manter a agenda de retrocessos, evitar o questionamento do golpe. É o que veremos no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto